Fala galera que teve que parar o carro no meio do território do Carapel Colombiano para poder começar o vídeo E aqui nossa série de GTA 3 No finalzinho o jogo já é minha Tô voando Mentira, demorou um ano Deve tentar que eu tô fazendo esse jogo já Estou doido pra partir com GTA VSC Já que já tá no meio da seta E tô largo tudo no meio da seta Eita porra Então vamos deixar de tralar lá E vamos começar a missão do açúcar Ah Miguel Parece que eu estou misturando ele Mas ainda Ele revelou o extent Que Catalina Fears a sua busca para o avião Ela tem três esquadras Doçada pela liberdade Que seu trabalho é Hunte a você Acta como o bait E faça os esquadras Para você Paique Creek Onde alguns dos meus Estão esperando por eles Ah Ah Vou te falar Aqui são três grupos de termina seu close Mano Mano Tá todo mundo querendo matar a gente Olha Vamos lá Tem a marcha Tem a cartela Tem a Tem a Tem a Tem a Tem a Tem a Porém Não tem a Aqui Tem a Tem que Tem que Tem que Tem que Não tem que Não É impressionamento Pra ninguém Cara Não esqueça a rua aqui, mas ir para a esquerda, né? Meu Deus, tenho que tomar cuidado porque os carros para lá não são tão bons como isso aqui O braço de carbono direto Eu poderia ir lá e pegar minha peita, mas eu não preciso disso Não vou ficar roubando, só usando a relação Eu vou pegar o carro rápido, peraí, peraí, peraí Eu vou pegar o carro rápido Está sendo bem parecido O mesmo carro Isso Tá Por aqui mesmo O que mais vai ficar mais? Vai ter que ser uma isca, cara Para atrair esses Esse astro grupo de Stainer 1000, cara O que Stainer 1000 para mim é o cara da máfra Dois servidores podem trocar, mano Vamos ver É A feira que eu vou tentar atrair dois de uma vez É Esse é o último Nunca me lembro, ele está bem perto Meu Deus Vamos passar primeiro Tem um cara ali em cima, mas eu quero pegar o caminho da coisa lá do... O seu diabo do homem lá O caminho da represa Vamos lá, meu Deus Está cantando por aqui para entrar nesse caso Vamos lá Não tem, tem 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 Já vou aí, der ação Ação que nasce perdãoão mais do que você quer E ali é uma saga boa Vem, 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 dá pra ir um panaca, né? A gente tem que ir bem lento, porque eles são muito panacas, cara. Aqui na esquerda, tem que ir bem lento pra eles não capotarem, cara. Aqui eles não capotarem, mas tá muito fulido. Acelera essa cara, nossa, vai. Aqui na esquerda, tem mais outro aqui na direita. E esse ele mesmo vai lá pra ir. Tá no meio do lado, no fim do mapa aqui praticamente, sem sentido algum. Vou tirar um pouco mais perto, primeiro que ele brotar, ele não é que vai acelerar. Ali já. Vejo o chamado, vamos pegar o caminho da rupera aqui, que é muito mais fácil, easy, easy, né? Vamos ver essa vista, meu Deus, é longe de tá certo isso, cara. Viver essa vista. Tá? Vamos segurar um pouco. Porque eu desburrei esses caras não sei, né? Eu desburrei esses caras são lentos. Abra aqui. E vamos nos esconder aqui. Vamos esconder bem aqui, esse cara é potente, cara. Ah, foi. E o outro correu. Outro cruzão. Outro tem medo de mim. Não bosta, tô com o dedo mesmo, cara. Pra cá, anda cá. Anda, anda. É. É. Vamos pegar uma vila. Vamos mostrar, né? Algo sumiu. Eu não entendo, eu não uso a arma, eu não sei se eu tô pegando munição. Tem mais duas vezes o barco virar se eu não uso a munição. É, quem vai me entender, né? Vamos lá. Não sei se vai encontrar, vamos pegar o último aqui, que tá bem aqui perto. Hum... Tá bem ali mesmo. Me ad美元. Eu não estou pegando em coisa. Ok eu pegando em thank you. E aí, eu quero ver aqui, né? É, eu quero ver aqui. É, eu quero ver. Énocível Wear Academy, né? Eu quero ver aqui site. Não sei. É, eu quero ver . É, eu quero ver. Fica para o que eu faço com a bola Vou acelerar Atenção 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 do ano aí que eu começo a ficar resfriado. Ai que desgraça que ficar resfriado. Opa, 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 olha o corre. Agora que eu sou, vamos lá voltar pra ilha lá, que viada não. Vamos voltar lá pra ilha, fazendo salão de Donald. Opa, quando eu checar lá eu volto tudo. Mano, vamos pensar nos carros foda assim que tem base, cara. Esses carros de A3 aqui me dá chuva, cara. Não tem coisa não, mano. É impossível na vida real um carro rodar tanto assim, mano. Os carros giram e tudo. Aperta o 3-1 e o carro não faz um donut. Não faz um zerinho no chão. Eita, gente da A3, hein. Essa merda que eu cheguei, hein. Olha só. É, agora a internet tem a diquecer o carro, cara. A reboa, o mesmo? Vamos aos caros dorators, faz um tom dar o prazer. M Què aboard? vai. Isso aí dá. A de?! O cara, o cara, o cara. Qualquer ideia, cara. E assim lembre. . . . . . . . . . A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate in the package. Get over there, pick up the van, and act as a decoy. Keep them busy, and he should make good his escape. . 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 De novo, de novo lá pra outra ilha, os caras não conseguem ficar na mesma ilha, tudo na terceira ilha, e as missões ficam com baixo do 15, a gente fica andando pra lá pra cá, pra lá pra cá, pra lá pra cá O que é que é um pouco malandra, vocês vão ver o porquê, o que eu não vou fazer daqui da forma justa, aquela cara que eu não vou fazer daqui da forma correta, vamos dizer assim, aquela que eu vou roubar, porque eu não tô com paciência nenhuma, e porquê assim serve um saco, em sério Vamos fazer uma fura aqui, espera que a porta do levante tá em suba, o melhor não levante, nem esteja lá em cima ainda Pode subir ainda Então quando vocês verem o que tem que fazer aqui, vocês vão entender que eu não tô querendo fazer ela da forma certa, pera aí Aqui, o caminho é ali Aqui eu tenho outro caminho Eu tenho que entrar no aeroporto, tá ligado Porque no aeroporto é aquela entrada Já vemos um carro da policia ali, um cambrão ali, um cambrão ali, um carro da policia ali Mas um cambrão, um cambrão do carro da policia ali, acho que os caras não tem muita combinação, tá ligado? Então vamos lá, só tem que entrar na van, pegando seis estrelas de policia Vamos levar pra longe da van Então eu digo longe, ai 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 Como eu digo longe, é óbvio que nós vamos levar pra chegar mais perto, hein Mas eu gostaria de entrar no aeroporto, cara Não posso perder a entrada Cuidado que os silicópteros estão dando do cacete na gente Eu tava tentando fazer a missão antes Mas eu perdi agora Eu parei na ponte, cara Faltou em 15 segundos, cara O licóptero tirou todo meu sangue Eu parei na parte de cima da ponte, cara O licóptero tirou todo o sangue mesmo Mas, filho, não fiz cá de olho, cara Eu nem via Então eu aviso pra vocês ai Que foi jovem do jogo Não fica parado embaixo desse silicóptero Os caras vão descer o tiro mesmo Sem dó Vamos descer aqui no metrô mesmo Vamos abençoar desse metrô Não vai ser a primeira vez que eles estão me salvando esse metrô, cara Desce aqui de bueno Vamos lá Pra não dar ele ficar muito Ainda foi, ó Os caras estão se escondindo ali mesmo Vamos esperar aqui, vamos esperar aqui Eu vou deixar o tempo passando rápido Pra vocês não perderem tempo E é por isso meu povo Vocês tem que dar valor a cada segundo De um ano para a cada um segundo que eu gastava A cada segundo que eu botei Vamos dizer poupar E acabou que ele foi jogado na minha cara Na cara mesmo Ai 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 E aí GTA 3 Sempre me fudendo mesmo Doido Anyway, estou gravando essa parte separada aqui Porque o vídeo já acabou Já fiz duas missões Mas não tem mais o que fazer aqui Porque não tem secundária Mas não funciona O jogo está bugado Então galera, vamos para o futuro aqui Se vocês gostaram Deixa o like na hora Para ajudar a notificação Se vocês gostaram Se inscreve aí Para que eu tenha uma imedida Maravilhosa Eu vou ficar tranquilo por aqui Na sorte Que eu acho no carro aqui Ah, uma coisa Eu vou estar dizendo também Enquanto eu já vou seguir por causa Cara, graças a essa merda Que aconteceu comigo Eu Graças a um segundo Vocês viram ali Eu perdi quando bateu o zero Bateu o zero Eu saí do carro Enquanto eu vou seguir Para adiantar minha vida Eu vou explicar Eu não sei Porque na outra vez Que eu fiz Eu saí do carro Porque ele ia escondir Eu ia morrer Ele está pegando fogo E aí, por exemplo Você tem 14 segundos Para voltar para o carro Entendeu? Eu não entendi Foi com certeza um bug do jogo E graças a isso Eu tive que refazer a missão Refazer a missão Vamos ouvir agora Eu vou ter que fazer a missão Na astuta também Fuziu o day load E depois eu batei o arrependimento Porque o day load Eu falei que eu não queria perder as armas Mas aí eu falei Por que eu não gasto esse dinheiro? Eu tenho um milhão de dinheiro Eu tenho mais do que um milhão ali Eu não tenho nada Para gastar sua arma É, é Então, eu já adiantei bem um pedaço aqui para mim Então, vou fazer isso por aqui, galera Como eu disse, se gostaram do vídeo Deixem like Se gostaram de gravar Se inscreve Não se inscreve Não se inscreve Não se inscreve E olha na descrição Que tem um canal Muito importante Deste cenário Youtube-nástico Ele é moderando games Ele posta vídeos também Como eu Só que O problema dele é que ele gosta de LixoCraft Ele gosta de LixoCraft Fazer o que, né? Ele gosta de Steve Eno Então, tá Espero que Aqui nos comentários O chequinha feito Eu acho que estava quase não estava Então, tá, galera Vou ficar com o vídeo aqui E falo Até o próximo vídeo Do GTA 3 Depois que eu vou deixar o açúcar Falou Tchau Tchau Tchau